Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anny e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho mostrar pra vocês, gente, uns lacinhos super fofos, ideal pra quem tá iniciando. Eu estou fazendo eles na xuxinha, ó, mas você pode tá colocando no bico de pato e na faixinha de seda, tá? Esses lacinhos é ideal pra você que tá iniciando aí e quer fazer modelinhos fáceis, que gaste pouco material, então esse é o modelinho pra você. Olha que lindo aqui, ó, aí eu estou fazendo os parzinhos, já fiz esses, olha aqui esse laranja com a estampa da melancia, ó. Lembrando que eles são na xuxinha, mas vocês podem tá colocando no bico de pato e também na faixinha de seda. Fica muito bacana na faixinha, tá? Olha, tem esse aqui de panda. Estão usando muito esse panda, então resolvi fazer esse parzinho. Se você quiser, você pode tá fazendo apenas só o lacinho, você pode tá vendendo ele a 5 reais. Se você fizer só esse lacinho, você pode tá vendendo ele a 5, apenas uma peça. Mas se você for fazer o parzinho, você pode tá vendendo a 10 reais, tá? O parzinho, dependendo aí da sua cidade e do custo do seu material. Como esse lacinho, ele pega pouco material, então vale muito a pena você ter uma pecinha aí em conta pra aumentar as suas vendas. Porque sempre a gente tem que ter aquelas pecinhas mais em conta, mais baratinhas, porque sempre tem aquelas mamães que não tem muita condição e acaba comprando essas mais simplesinhas, tá? Então fica aí uma dica pra você que tá iniciando nos laços. Esses lacinhos aqui, que são bem fáceis de fazer, bem prático e vai pouco material. Também é ideal pra quem tem pouca fita estampada, porque você vai usar apenas um pedaço de 20 centímetros de fita estampada, tá? Se você não quiser fazer com a fita estampada, você pode fazer com a fita lisa, coloca uma outra cor diferente aqui no meio e coloca o miolo aqui, o acabamento combinando com as cores daqui de baixo também fica muito legal. Depois eu vou tá fazendo só com a fita lisa, aqui trago pra vocês verem, tá? Então vamos deixar aqui de papo e vamos ao que interessa, que é o nosso passo a passo. E aproveita aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Fique sempre ligadinho aqui no canal Artes da Anne, que sempre tem muita novidade pra vocês. Vou tá deixando aqui abaixo o link do meu grupo no WhatsApp, onde eu vendo alguns materiais. Se vocês quiserem adquirir essas fitas maravilhosas aqui estampadas, é só tá entrando no meu grupo, tá? Que lá eu vendo no metro, vendo no kit, tá? Então vocês podem tá dando uma olhada lá. Vou também tá deixando o meu Instagram, pra que se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, eu sempre posto coisas lá. Tá? Então vamos aqui ao nosso passo a passo. Bom, eu vou tá fazendo o pazinho desse aqui, pra combinar. Mas aí, como eu já falei, se você quiser, você pode tá fazendo apenas uma única peça. E a sugestão de venda é cinco reais, tá? Você também pode tá fazendo ele no setinho, também fica legal. Então, a gente vai tá utilizando três pedaços de vinte centímetros, tá? Aqui são dois pedaços da fita lisa e um da fita estampada. Todos de vinte centímetros. E um pedacinho pra fazer esse nozinho aqui do meio, enrugadinho, um pedacinho de dez centímetros, tá? Então, vamos aqui. A gente vai tá utilizando também a cola líquida de silicone, tá? Pelo amor de Deus, não façam com cola quente, porque vai ficar super grosseiro, tá? Então, só recapitulando. São três pedaços de vinte centímetros. Se você for fazer o par, vai ser seis pedaços de vinte centímetros, beleza? E dois de dez centímetros. Então, vamos fazer assim. Eu vou passar a cola líquida de silicone em toda essa parte aqui, tá? Se você não tiver a cola de silicone, você pode tá fazendo com a pegamio também, tá? Só que o ideal é que você tenha essas colas de silicone, essas que são mais em contas, tá? Pra vocês estarem fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu vou passar aqui bem na pontinha da fita. Não precisa passar muito, tá? Pra não ter excesso. Vamos passar aqui só na pontinha mesmo. Vamos pegar aqui a outra parte e aí a gente vai sobrepor. Bem em cima aqui, ó. As pontinhas não estão seladas, porque eu vou selar todas juntas, tá? Então, você reserva aqui. Deixa aqui do lado. E aí, a gente vai pegar aqui a estampada, tá? Eu vou passar cola em toda ela aqui, ó. Tá? Pra tá sobrepondo em cima da outra. Então, aqui é o mesmo processo. Você vai passar só um fiozinho de cola. Não precisa passar muito. Deixa só a minha cola descer aqui. Ó. Vamos passar aqui... Por toda a fita. Só um fiozinho mesmo. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita aí e já deixa um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve, gente. Compartilha aí nos grupos essa ideia. Compartilha aí com as outras amigas artesãs. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a fitinha e eu vou sobrepor aqui no meio, tá? Ai, tá muito pra cima. Você vai vir aqui, ó. E vai colocar ela bem... Centralizar bem no meio, ó. Ó, vai ficar assim. Depois disso, você vem, passa a mão... Pra ela dele bem... Aqui do outro lado, tá? Vou só esperar secar um pouquinho... Pra gente começar a trabalhar nela. Enquanto seca aqui, a gente vai fazer aqui o enrugadinho, tá? Você vai pegar o pedaço de 10 centímetros. Vai pegar o isqueiro. Se você tiver a máquina de selar, melhor ainda. Eu tenho uma, mas eu faço nem... Ó, então você vai pegar e vai fazer assim. Vai dobrar aqui, ó. Aí vai ficar essa ruguinha. Você pega essa outra parte e encaixa aqui. Aí vai ficar assim, ó. Essas três dobrinhas. Dobrinhas. Aí você vem com isqueiro. E sela. Ó, aí fica assim. Aí você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Pega aqui, ó. Faz assim, dobra. Pega essa outra parte e traz pra cá. Não tem um jeito muito certo de fazer isso aqui. Você vai fazendo e vai vendo como tá ficando o enrugadinho. Se tiver da maneira que você esteja gostando, aí já tá bom. Ó. Aí ele fica assim. Desse jeito. Então vamos deixar ele aqui de lado. E vamos trabalhar aqui na nossa fita. Aí você aproveita e já acerta aqui, ó. As laterais. Eu não tinha selado ainda. Vou selar agora. Ó. Passa aqui. Como esse lado tá certinho, então eu vou só selar. Ó. Aí vou dobrar aqui o meio. Marco aqui o meio. Marquei o meio. Vou pegar a linha agulha e vou alinhavar. Tá? Este alinhavo. Eu não conto a quantidade de pontos. E esse lacinho, ele é que nem o gravatinha. Ele é o gravatinha simples, né? Então você vai sobrepor aqui. Sobre a marcação. Vem com essa outra pontinha também. Deixa eu passar mais ou menos um centímetro. Um milímetro, quer dizer. Aí você vem e alinhar volto. Ele vai ficar meio durinho. Pra alinhavar por conta da cola. É só puxar aqui. Dá a voltinha. Eu gosto de fazer assim com a xuxinha. Tá? Aí vamos olhar aqui primeiro como que ele ficou aqui na frente, ó. Aí você dá uma arrumadinha. Já vê se não ficou torto. Se tiver ficado torto, dá uma... Uma ajeitadinha. Essa pontinha aqui tá saindo. Então eu vou pegar ela. Vou prender aqui. Aí você pode pegar a xuxinha e colar. Mas eu não gosto muito de colar. Eu gosto de costurar. Vou pegar essa xuxinha aqui. Essa xuxinha é maravilhosa. Ela não quebra o cabelo da criança. E ela é bem confortável. Ó. Aí eu vou costurando aqui. Eu acho que fica mais seguro. Costurando. Porque tem umas criancinhas que são umas abençoadas. E tem mãe também que compra o laço e não liga, né? Deixa na mão da criança. A criança vai, estraga. Aí depois ela fala que é você que não trabalha direito. Então você faz assim. Eu gosto sempre de fazer assim. Gosto de costurar. Eita, bati aqui. Aí eu dou uns dois pontinhos. E eu venho aqui com a linha e faço isso. Passo ela aqui. Umas duas vezes. Aperto bem. E aí eu prendo aqui na frente. Então vai ficar super seguro. Dois nozinhos aqui na frente. Com o tempo você vai pegando as mães de fazer as coisas. Você vai achando a sua maneira de fazer. Vai pegando uma dica de uma, uma dica de outra. E você vai achando a melhor maneira de você trabalhar. Então ficou assim. E aí agora a gente vai fazer o acabamento. Quando você for fazer o acabamento, você pega aqui, ó. Você dá uma giradinha. Pra ele ficar assim. Tá enrugadinho. Eu tô fazendo assim. Eu coloco um pinguinho de cola aqui. Na frente mesmo. Só pra centralizar a fita. Então eu faço assim. Só pra tentar centralizar. Aí eu venho aqui e faço isso. Passo cola aqui no resto da fita. Deixa. Deixa ela até aqui presa. Aí. Você vai medir aqui. Essa parte do acabamento. Se você quiser que ela fique mais pra cá. Eu vou cortar só um pedacinho. Pra ela não ficar aparecendo muito. Se você tiver etiqueta. Depois você pode colocar a etiqueta em cima. Aí acaba cobrindo o acabamento. Ou se você quiser fazer. O acabamento com feltro. Eu não costumo fazer assim. Quando é na xuxinha assim. Só quando é alguma florzinha. Aí eu faço o acabamento com feltro. Ó. Aí você segura aqui um pouquinho pra prender. Se você tiver. Se você tiver a etiqueta. A etiqueta. Se você tiver a etiqueta. E quiser colocar a etiqueta também. Já fica um acabamento bem bacana. Vou só tirar esse excesso de cola aqui. E já tá pronto o nosso lacinho. E já tá pronto o nosso lacinho. Desses parzinhos lindos aqui. E como eu falei. Você pode colocar no bico de papo. Na faixinha de seda. Pode colocar em várias. Outras coisas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Aproveita aí. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha aí com as amigas. Nas redes sociais. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. E tchau, tchau.